Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto e vamos então começar a nossa entrevista no dia de hoje respondendo perguntas e hoje é sobre catarata, como as pessoas têm dúvidas nessa área, né? Então, nós vamos conversar com o doutor Augusto a respeito disso. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamir. Tudo certinho? Tudo certinho. Então, tá bom. Doutor, vamos lá já com a nossa primeira pergunta. Doutor, fiz cirurgia de catarata e é normal sangrar e inflamar? Denise pergunta, eu não vou falar o sobrenome dela porque aqui não vem ao caso. Cirurgia de catarata é normal sangrar e inflamar? Olha, é que tem mais de um jeito de você fazer a cirurgia. Se você mexer na conjuntiva, que é a partezinha branca do olho, pode ter algum sangramento. Geralmente esses sangramentos são pequenos, tá? Às vezes, durante uma cirurgia, a gente pode ter uma intercorrência, ter um problema da cirurgia. É uma rotura de cápsula e você precisar ampliar a incisão. Então, toda cirurgia, e a cirurgia de catarata é uma cirurgia que a gente mais faz, então a gente tem muita segurança em fazer, mas toda cirurgia pode ter complicação. Lidar com essas complicações, que é o segredo do bom profissional. Porque fazer o simples, todo mundo faz. Agora, quando tem essas intercorrências e você saiu bem, controlou a dor, a inflamação cessou depois, quer dizer que foi bem manejado o problema, né? Então, pode, pode, pode ocorrer essas intercorrências. Não é o mais comum da cirurgia. Se aconteceu, claro, pergunte ao seu profissional, ele vai esclarecer as dúvidas, ele vai dizer o que aconteceu. Provavelmente teve alguma intercorrência, que pode acontecer na cirurgia, e deve ter sido bem manejada, por isso você está com uma boa visão. Caso não esteja, converse com o seu médico, caso tenha dúvidas, peça uma segunda opinião, peça pra ele indicar uma segunda opinião, caso você fique na dúvida. Mas assim, o profissional, a conversa franca com o profissional é a melhor coisa que vocês têm. E só, é que nem a gente fala assim, dizem assim, que cachorro com muito dono, meu irmão não falou esses dias, morre de fome. Você deu comida, você deu comida, ninguém deu comida. Então, assim, converse com o seu profissional, caso você não tenha satisfação conversando com o seu profissional, você deve procurar uma segunda opinião. Você não deve ficar procurando terceira, quarta, quinta, sexta, sabe? Desde que você confie no seu médico. Então, se essa confiança existe, está ali, tenha uma conversa franca com ele, vê o que aconteceu, pergunte, ele vai te dizer o maior prazer. Eu, pelo menos, falo francamente com meus pacientes. Eu acho que tem que sempre ter uma conversa entre o profissional e o paciente, né, doutor? Explicar, porque intercorrências podem ocorrer. É, e isso é muito importante. Aqui tem uma outra pergunta pra ti. É possível fazer a cirurgia de catarata se der errado de reverter? Reverter. Existem maneiras de reverter. Não reverter é o estado original. Você tirou o cristalino, não tem jeito. Não tem como voltar ao original. Mas se você tiver problemas, tem cirurgias pra, por exemplo, ah, o núcleo caiu. Pior coisa que pode acontecer durante uma cirurgia. O cristalino cair dentro do olho. Tem cirurgia de vitrectomia, pra você retirar esse núcleo lá de baixo. Perdeu o suporte pra colocação da lente. Existem maneiras de se amarrar essa lente pra conseguir fazer essa cirurgia. Então, existem várias maneiras de corrigir problemas na cirurgia de catarata. Então, assim, uma cirurgia de catarata pode ser corrigida. Agora, reverter, quer dizer, voltar ao original, é impossível. Porque a partir do momento que você mexeu no cristalino, aquele cristalino nunca mais vai voltar ao original. Então, reverter a cirurgia não é possível. Uma outra coisa que pode acontecer, às vezes o paciente coloca uma lente e aquela lente não tá no grau ideal, ou ele não tem o resultado esperado com aquela lente, a gente pode trocar a lente intracular. Também é possível. Então, a gente pode reverter de maneiras variadas a cirurgia. A gente só não pode reverter a original. Agora, doutor Augusto, é só cirurgia de catarata? Porque às vezes as pessoas perguntam se dá pra reverter a cirurgia? Ou tem outras cirurgias que dá pra reverter? Eu acho que a pessoa fica mais preocupada quando o resultado não é o esperado. Então, nas outras cirurgias, por exemplo, cirurgia refrativa, é difícil você ter essa necessidade, porque é muito mais fácil acertar. Porque é uma coisa computadorizada. Você vai acertar aquele grau. Então, é difícil ter esse questionamento. Agora, já cirurgias como o anel de Ferrara. Ai, fez o anel, começou a ter dor, começou a ter incômodo. Você pode reverter, é só tirar o anel. É uma cirurgia reversível. Isso aí a gente já explica pro paciente antes da cirurgia. Agora, cirurgias em que o paciente peça por essa reversão são raras. Raríssimos casos de catarata. E nunca vi um caso de cirurgia refrativa que quisesse essa reversão. Cirurgias de estrabismo, onde a gente corrige o olho torto, também é uma coisa que dificilmente a pessoa quer voltar aquilo. Mesmo que o resultado não tenha sido 100%, ainda sempre fica melhor do que era o original. Então, são difíceis as cirurgias onde a pessoa queira reverter o resultado. É isso aí. Vamos lá. A Belinha te pergunta. Fiz cirurgia de catarata dia 4 de fevereiro, mas embaça um pouco. Só quero saber do senhor, doutor, se é normal isso. Depende muito. Provavelmente sim. Já faz mais de mês, né? É que, olha só, tem várias coisas que podem levar a um embaçamento visual no pós-catarata. Uma delas é que existem vários modelos de lentes pra correção do grau. O negócio aí é a lente? Às vezes pode ser a lente. Por exemplo, às vezes a pessoa escolheu uma lente, que era uma lente mais simples, que não levava a correção completa do grau. E, talvez, durante as explicações isso não tenha ficado muito claro. E daí ela tem a esperança de enxergar bem sem o óculos. Na verdade, o que ela precisa é só da correção do óculos. Já tive pacientes assim, que vieram aqui e falaram, eu perei e fiquei pior. Daí eu coloco ali, faço o óculos. Ué, mas agora eu tô enxergando tudo. Quer dizer, a cirurgia tava perfeita. Faltou a prescrição do óculos. E faltou a orientação sobre o uso da lente. Ele achou que colocando aquela lente ia ficar 100%. Isso que eu ia te perguntar. Então, tem que usar óculos, às vezes? Depende dos modelos de lente. Então, tem alguns médicos que oferecem... Aqui na clínica a gente oferece vários tipos de lente. Lente sem a correção do grau completa. Lente com a correção completa do grau de longe. Lente com a correção completa do grau de longe e perto. Então, dependendo do que o paciente escolhe, a gente vai tentar chegar naquele resultado. Raríssimos casos a gente calcula, vê tudo, e a gente coloca a lente, e a lente não atinge o grau esperado. Existe como corrigir também. A gente pode, dependendo do grau, fazer a troca da lente, ou fazer uma cirurgia refrativa na frente da lente. Na frente da córnea, né? Na frente da lente. Então, existem maneiras de melhorar isso. Aí é que cabe a conversa do médico com o paciente. Quando isso acontece, por exemplo, ah, eu vou operar você... No seu caso, a gente fez uma lente multifocal. Eu falei pra você que você ia conseguir ler e fazer o teu dia a dia sem o óculos. Se ao final da sua cirurgia eu não chegasse nesse resultado, eu ia procurar as causas do porquê eu não cheguei nesse resultado. Podia ser refrativa, falta de grau. Às vezes eu calculei o grau pra ficar zero. Mas pelo melhor que seja a minha aparelhagem, nada é infalível. Então, ah, não ficou zero. Ó, também eles não ficam zero, a gente tem que corrigir o astigmatismo. A gente faz uma incisão arqueada. Também eles, ficou com um pouco de miopia, a gente vai ter que corrigir isso aí num laser. Também eles, o grau ficou muito diferente. Teve um problema no cálculo, mas vamos ter que trocar essa lente. Sem problema, a gente consegue corrigir tudo isso. Então, tudo depende do que foi acertado com o seu médico. Só que muitas vezes, os casos que eu vejo, é que o paciente não teve essa explicação sobre os modelos de lente. E ele fez a cirurgia na esperança de ficar com uma visão perfeita. E, na verdade, ele colocou uma lente simples. Uma lente que não proporciona esse tipo de correção. E daí, o que acontece? Ele fica decepcionado com o resultado, mesmo a cirurgia estando perfeita. E tem uma outra causa, que quando a gente coloca a lente, a gente coloca ela sobre a cápsula posterior. Eu falo que é como um papel filme, transparente, esticadinho. Eu coloco a lente, esse papel filme começa a enrugar. E, dependendo do tanto que ele enruga, a tua visão embaça. Então, depois de um tempo, a gente faz uma coisa que a gente fala que é a limpeza da lente. Eu não estou limpando a lente, eu estou abrindo essa cápsula. Quando eu abro essa cápsula, a visão retorna. Então, existem algumas causas para essa visão poder estar baixa. O ideal, conversar com o seu médico. Se ele não te der uma boa explicação, caso haja perda de confiança. E sim, procurar uma segunda opinião, tá? Muito provavelmente, tem alguma dessas causas que a gente descreveu aqui. Por isso que nós estávamos falando ontem, que a importância do profissional sempre conversar bem com o paciente. A pessoa que vai fazer essa cirurgia. As lentes que o doutor falou, são vários tipos de lentes. E também de valores. Tem as nacionais, as importadas. E o médico explicava assim, essas aqui são as importadas, são mais caras. Mas você vai ter uma qualidade boa na divisão. Então, não que a nacional não dê isso. Mas a importada, ela é bem melhor. É que a gente fala assim, para simplificar as coisas. Porque na verdade, nós temos lentes que corrigem astigmatismo. Temos lentes que corrigem... Porque toda lente, ela é uma lente esférica. Que não é só para catarata, gente. Vou tirar a catarata, vou pôr uma lente. Tenho que pôr. A catarata tem 20 graus, o cristalino. Então, vou ter que substituir. Eu vou calcular e daí eu vou saber qual lente eu posso colocar ali para corrigir miopia e hipermetropia. Daí eu posso escolher uma lente que corrija miopia e hipermetropia. Tá? Aí, ó. O paciente é miopia, eu vou corrigir essa miopia. Vou calcular para acertar essa miopia. Daí eu descubro que ele tem astigmatismo. Aí é uma lente com miopia, hipermetropia e astigmatismo. É uma lente mais cara. A gente chama ela de lente tórica. Aí o paciente falou assim, mas doutor, eu não queria usar mais óculos, nem de perto. A gente vai precisar de uma lente multifocal. E essa lente multifocal pode ser bifocal, trifocal, trifocal tórica, bifocal tórica. Então, existe uma gama de lentes. Não é uma qualidade só. Por isso, a gente tenta aqui na clínica fazer de uma forma mais simples, explicando assim. Ó, eu vou te deixar independente do óculos de longe. Eu vou te deixar independente do óculos de longe de perto. Ou vou te deixar dependente do óculos. Você vai precisar do óculos para longe e para perto. A gente tenta fazer isso para simplificar a explicação para o paciente, para que ele possa entender o que ele vai esperar. Porque se eu for falar, ah, tem lente esférica, tem lente esférica, tem lente esférica tórica, tem lente... São coisas que, para a gente, é fácil discernir entre uma e outra, mas para o paciente leigo e até para os médicos que não são oftalmologistas, são conceitos muito esparços. São conceitos, assim, muito diferentes, muito alheios ao dia a dia. Então, a gente tenta orientar de uma maneira simples para que o paciente tenha uma noção do que ele vai esperar. E dependendo do que a gente... E olha só, aqui na clínica a gente explica tudo duas vezes. Eu faço a explicação no consultório, ele desce, tem uma... Nossa orientadora lá, a Mayra, ela vai orientar ele de novo, vai falar sobre as lentes de novo. Vai falar sobre o que esperar. Nada de dúvida. Depois nós vamos fazer o exame. Nós vamos falar sobre as lentes mais uma vez. Mesmo assim, alguns pacientes ainda ficam confusos quanto aos modelos. Por quê? Porque isso é muito, muito diferente do dia a dia. A gente tenta explicar dessa melhor maneira, mas às vezes o paciente só consegue entender depois que ele faz. Aí ele faz, ele fala assim, mas doutor, não estou mais enxergando de perto. A gente fala, pois é, mas é que a gente colocou aquela lente em novo. Então, depois da cirurgia, a gente ainda tem que estar orientando o paciente sobre o resultado que ele teve, para entender que foi aquilo que ele pediu, aquilo que ele comprou. Porque é uma coisa muito ali, é uma coisa muito diferente. Às vezes o paciente tem a impressão de que ele tem uma boa visão de perto, que ele vai operar e vai continuar com aquela visão de perto. Não, porque ele melhorou para longe, ele mudou o sistema visual todo. Mas são coisas muito difíceis, às vezes, de serem explicadas. Por isso, aqui a gente tem maior paciência de explicar dez vezes, se for necessário. E, às vezes, depois da cirurgia, a gente tem que sentar o paciente e falar assim, ó, você lembra que você pediu essa lente aqui? Essa lente, você lembra que eu falei que era assim, que ela ia corrigir? Então, é isso aqui que você tem. Porque, como eu falei, são assuntos difíceis. Então, gente, não tenho vergonha de perguntar. É normal vocês ficarem com dúvida, é normal vocês não terem entendido. Falar assim, ó, não estou entendendo, não ficou bom. Na verdade, às vezes, está ótimo para aquilo que você investiu. Só que você tem que entender para você entender o que você recebeu. Então, pergunta, gente. Pergunta, conversa. É uma matéria difícil mesmo. Agora, vamos imaginar que eu coloquei uma lente achando que ia resolver o que você falou. Vai resolver para isso. E não resolveu. Resolveu para longe e não para perto. Daí, se tira aquela lente e coloca uma outra. A pessoa vai ter que fazer outro investimento. Aí é que está. Por exemplo, às vezes, esse paciente, ele escolheu fazer só longe. Ele não entendeu que ele podia ter escolhido os dois. Depois que ele fez, ele fala, me arrependi. Fiz só longe, mas eu queria ir longe e perto. O bifocal resolve. A gente pode pôr um óculos. Mas tem lentes para colocar em cima da cirurgia. E resolver para ir longe e perto. Então, caso o paciente operou 10 anos atrás. Ah, não tinha, só corri de longe. Mas eu queria tanto que corrigiu perto. Tem como fazer isso. Ai, que bacana. Então, gente, se você não está feliz com o seu resultado, mas foi o resultado que você encomendou, tem como consertar também. Só, claro, vai ter que investir de novo. Vamos ter que colocar outra lente. Mas existem correções até para os pacientes arrependidos. Eu escolhi uma coisa, mas agora eu queria mudar. Tem como. Então, até isso nós temos liberdade de fazer. Conseguimos chegar lá. E tanto a lente, tanto pode ser nacional ou importada. Você vai apresentar a mesma situação, lógico. A gente vai olhar a qualidade da lente. Se não tiver nenhum defeito de qualidade na lente, a gente pode fazer essa opção. Outra pergunta também, que às vezes as pessoas me fazem perguntas. Se eu chego lá e quero pôr uma lente que nem você colocou, intracular. As pessoas não sabem como falar. Mas que coloca lá dentro do olho, né? É assim que o pessoal chega. Coloca uma lente lá dentro do olho. Aquela que você não tira, não precisa ter cuidado com ela. O teu olho se encarrega lá dela. Essa lente, por exemplo, que as pessoas perguntam é. A hora que eu chegar lá, eu já posso escolher qual que é ou coisa parecida? Ou você faz os exames da pessoa, do seu paciente. E depois você vai ver o grau que ela precisa e você vai fazer o pedido? É extremamente interessante essa pergunta. Porque é verdade. Porque nem todo mundo está apto à lente multifocal. Tem pacientes que têm defeitos da córnica. Se a gente colocar uma lente multifocal, uma lente de longe perto, a qualidade de visão vai ser ruim. Então existem pacientes que vêm aqui me procurando, que querem a lente. Eu quero aquela lá, mais cara. E daí eu vou fazer os exames dele e falo, olha, infelizmente para o teu olho, essa lente mais cara não vai funcionar bem. Então a gente vai colocar uma lente que vai corrigir o teu grau de longe. Mas o perto você vai precisar usar óculos. Então tem e não são poucos os pacientes que eu tenho que falar isso. E às vezes vem a decepção que tem que usar o óculos. E a decepção às vezes é grande, mas é muito melhor um paciente decepcionado que receba o que comprou, o que pagou, do que um paciente decepcionado que pagou por algo que não conseguiu receber, que não conseguiu chegar. Então existem pacientes, então a gente vai orientar o paciente, só que só depois dos exames eu vou dizer se ele está apto a usar essas lentes premium. Aí eu vou falar, ó, dá para usar essa, não dá para usar essa, porque essa aqui fica boa, essa aqui não vai ficar. Via de regra, as lentes simples servem para todo mundo. As lentes multifocais dependem do paciente. Então as lentes mais caras dependem do paciente, tem que ser um paciente escolhido. E a clínica sempre tem disponível essas lentes ou tem que fazer o pedido? Olha, as lentes monofocais e asféricas, elas são lentes simples e que podem ser intercambiadas, dá para usar em mais de um paciente. Já as lentes multifocais e tóricas, o intercâmbio é muito mais difícil, porque elas são muito mais específicas. Então essas lentes a gente normalmente tem um estoque muito pequeno, ou não tem um estoque. Tem que fazer o pedido. Geralmente fazemos o pedido, mas para a lente asférica e esférica, aí a gente tem um estoque grande. Então esses são os pacientes que vêm assim, ah não, eu quero só a lente simples, esférica. Essa daí a gente tem quase que a pronta entrega. Quase sempre. Acho que a minha eu tive que esperar um pouquinho para chegar, né? Esperou sete dias para chegar. É, a minha eu esperei, mas valeu a pena. Estou super, super feliz. Eu estava até fazendo umas anotações em casa, né? Gente, eu faço tudo. Eu faço minha unha, eu gosto de ler muito a Bíblia. Eu sempre falo isso, porque quando o doutor fez a cirurgia, a primeira coisa que eu cheguei em casa foi ler a Bíblia, para ver se eu enxergava as letras. E eu fiquei muito feliz e leio até hoje, já faz cinco para seis anos que eu fiz essa cirurgia. Estou muito feliz. Eu estava anotando, ela falou assim, nossa, como é gostoso, né? A gente lê aquelas letrinhas pequenininhas. Eu cheguei em um determinado lugar esses dias, com o meu presidente da Cicred, lá em Palotir. Eu falei assim, Tamires, você está enxergando essas letrinhas? Eu falei, estou, estou. Ele falou assim, eu nem com óculos enxergo. E eu fiquei muito feliz, e é verdade, agora eu lembrei mesmo, eu fui, eu tive uma reunião muito importante, e estava lá, e aquelas letras minúsculas, sabe? Mas eu consegui ler, gente, e sou muito feliz por isso, e só gratidão a Deus e a doutora Augusto. É, esse resultado é um resultado maravilhoso, porque o cálculo todo, a explicação toda, é para que a pessoa fique feliz. É que assim, a Tamires falando assim, às vezes a pessoa fala, é só perfeição. Não, toda lente tem alguns poréns. A Tamires sabe que às vezes, olhando à noite, um farol no escuro, ela pode ver um halo, faz parte da lente. Mas as benesses são muito maiores do que os problemas. Ah, eu estou bem satisfeita. E a pessoa bem explicada e bem esclarecida, ela fica feliz. Agora, se a pessoa não estiver bem esclarecida, às vezes ela se foca no problema, porque ela não esperava aquilo. E daí, o que podia ser uma bênção, como no seu caso, às vezes se torna uma maldição. Um martírio. Um martírio. Ai, mas é isso. Doutora, eu vou te deixar à vontade aí, para você deixar um recadinho para o pessoal de casa. Uma boa noite para vocês de casa, gente. Mandem as perguntas, é ótimo poder responder elas. Claro, lembrem em conta, gente, que a gente faz um apanhado geral das possibilidades. É impossível, eu não estou fazendo diagnóstico, eu não sei se o caso teu é o que eu descrevi. Mas a gente tenta fazer uma explicação geral, porque eu sei que é muito importante essa explicação que vocês recebem em casa. Que é muito mais fácil o paciente entender, me ouvindo lá, no conforto da casa dele, do que ouvindo a mim mesmo, aqui no consultório. Verdade, verdade. Porque aqui, nessa mesa, pode ser muito intimidante o ambiente. E em casa, você está no conforto, é muito mais fácil estar atento para esses detalhes. Então, é muito importante que vocês mandem essas perguntas, eu respondo com o maior prazer. E respondo aqui no consultório também. Com certeza. Isso ele faz mesmo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Jesus te abençoe também, tá bom.